Oi vizinha, sabia que prender passarinho é crime? Minha vizinha vou te deliciar E você pode até se dar mal Pois está prendendo passarinho E você sabe que isso é ilegal O coitadinho não consegue voar Pois sua gaiola está sempre fechada E quando eu falo pra você liberar Você só fica só dando risada Mas vou fazer só mais um aviso E você pode ficar preparada Pois se você não soltar o bichinho Eu vou chamar o Ivan Matodinho E a senhora pode ser guardada Pois prender passarinho é crime Libera a friquita, libera a friquita Pois se você não abrir a gaiola Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia Pois prender passarinho é crime Libera a friquita, libera a friquita Pois se você não abrir a gaiola Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia Minha vizinha vou te deliciar Minha vizinha vou te deliciar E você pode até se dar mal Pois está prendendo passarinho E você sabe que isso é ilegal O coitadinho não consegue voar Pois sua gaiola está sempre fechada E quando eu falo pra você liberar Você só fica só dando risada Mas vou fazer só mais um aviso E você pode ficar preparada Pois se você não soltar o bichinho Eu vou chamar o Ivan Matodinho E a senhora pode ser guardada Pois prender passarinho é crime Libera a friquita, libera a friquita Pois se você não abrir a gaiola Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia Pois prender passarinho é crime Libera a friquita, libera a friquita Pois se você não abrir a gaiola Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia Até hoje ainda trago na lembrança O dia da nossa separação Eu pedindo a polícia, eu pedindo a polícia, eu pedindo a você para ficar Você foi embora e não me deu sua atenção Os nossos filhos olhavam para mim Era criança, mas parece que entendia Que toda a nossa felicidade Por sua causa terminou naquele dia Por sua causa terminou naquele dia Por favor, se você está me ouvindo Me mande nem que seja uma mensagem Falando só dos nossos filhos Pois sua volta eu não quero nunca mais Por favor, esqueça meu telefone Por favor, esqueça meu telefone E procura esquecer que eu te amei E procura esquecer que eu te amei Rasgue as nossas fotografias E paga todas as mensagens que eu mandei Talvez um dia os nossos filhos entendam A causa da nossa separação Por favor, se você está me mande nem que seja uma mensagem Pois entre nós não haverá mais condição Por favor, se você está me ouvindo Me mande nem que seja uma mensagem Falando só dos nossos filhos Pois sua volta eu não quero nunca mais Por favor, se você está me ouvindo Me mande nem que seja uma mensagem Falando só dos nossos filhos Pois sua volta eu não quero nunca mais Falando só dos nossos filhos Pois sua volta eu não quero nunca mais Falando só dos nossos filhos Pois sua volta eu não quero nunca mais Falando só dos nossos filhos Pois sua volta eu não quero nunca mais 13 horas da manhã Já são três horas da manhã E ela, nada de vontade Digo pra ela, ela não atende Já são altas madrugada, e ela ainda não voltou Não disse para onde ia, por qual motivo que ela viajou Ultimamente anda tão preocupada, perdendo os sonhos pra dormir Deixando as coisas tudo bagunçada, com o pensamento tão longe daqui Ligo pra ela, ela não atende, manda o mensagem e não quer responder E tudo isso só me surpreende, eu já não sei mais o que fazer Será meu Deus que eu levei por caia, ou o pneu do carro dela furou E até agora ela não voltou pra casa, e também não telefonou Será meu Deus que ela está zoando, com as suas amigas por aí nas baladas Ou será que a mulher que eu amo, não passa de rua safada Será meu Deus que o pneu do carro dela furou Já são três e meia Já são altas madrugada, e ela ainda não chegou Não disse para onde ia, por qual motivo que ela viajou Ultimamente anda tão preocupada, perdendo os sonhos pra dormir Deixando as coisas tudo bagunçada, com o pensamento tão longe daqui Ligo pra ela, ela não atende, manda o mensagem e não quer responder E tudo isso só me surpreende, eu já não sei mais o que fazer Será meu Deus que eu levei por caia, ou o pneu do carro dela furou E até agora ela não voltou pra casa, e também não telefonou Será meu Deus que ela está zoando, com as suas amigas por aí nas baladas Ou será que a mulher que eu amo E até agora ela não voltou pra casa, com as suas amigas por aí nas baladas Eu ontem parei pra pensar, todo o meu passado Recordei aquele amor antigo, que tanto me amou A gente tinha 14 anos, éramos namorado Aquela menina era minha felicidade Por causa de outra, perdi seu amor Ela mandou mais de mil mensagens de amor Dizendo que tanto me amava, eu não quis entender Fui iludido por uma outra mulher Que não me amou, e nunca me quer Por essa porriça, hoje eu vivo a sofrer E agora minha felicidade Virou fantasia Pois aquela menina Que mais me queria Eu não dei valor Quem tanto me quis E agora ela já tem outro Que ama de verdade Eu só encontro pra mim Amor de falsidade Perdi minha chance Já não sou mais feliz Aquela menina era o sonho Que eu tanto sonhei Mas no amor Eu fui enganado Só agora notei Pois quando eu jurei Meu amor Eu mesmo me traí Nos braços de outra Agora eu percebi Que aquela menina Foi a que eu mais amei E agora minha felicidade Virou fantasia Pois aquela menina Que mais me queria Eu não dei valor Quem tanto me quis E agora ela já tem outro Que ama de verdade Eu só encontro pra mim Amor de falsidade Perdi minha chance E já não sou mais feliz E já não sou mais feliz A minha vida Eu me tornei Um imigrante Da onde eu vou Meu destino é sofrer Pois lá no norte Tem uma mulher que me espera Minha linda filha era ela Que é a razão do meu viver Por causa dela Eu trabalho no pensado Meu civismo é cansado Em preto, chuva, sol e noite Mas lá no grupo A família tá falando E o dinheiro que eu mando Ela pega e dá pra outro Será que isso é verdade? Não vou acreditar Eu sei que é falsidade Pra fazer gente brigar Eu sempre gostei dela Ela gosta é só de mim A inveja desse povo Querendo ver nosso fim Mas ninguém vai nos destruir Sabe por quê? Oi, minha pitulinha Minha paixão Minha vida Minha Eles querendo separar Está falando Que eu sou bom Conformado Mas minha felicidade É você que sabe dar Aquela minhadinha É você que tinha Aquela mexitinha É você que sabe fazer E é por isso Que eu trabalho o ano inteiro De ser vento, de empreiteiro Só pra cuidar de você Aquela minhadinha É você que tinha Aquela mexidinha É você que sabe fazer E é por isso Que eu trabalho o ano inteiro Pra poder ganhar dinheiro Só pra cuidar de você A minha vida Eu me tornei Um imigrante Da onde eu vou Meu destino é sofrer Pois lá no norte Tem uma mulher que me espera Minha vida é cinderela Que é a razão do meu viver Por causa dela Eu trabalho no pesado Meu serviço é cansado Em preto, chuva, sol e noite Mas lá no grupo Da família Tá falando Que o dinheiro Que eu mando Ela pega e dá pra outra Será que isso é verdade? Não vou acreditar Eu sei que é falsidade Pra fazer gente brincar Eu sempre gostei dela Ela gosta só de mim Em inveja desse povo Querendo ver nosso fim Mas ninguém vai nos destruir Sabe por quê? Oi minha pitulinha Minha paixão Minha vida é minha Eles querendo separar Está falando Que eu sou por inconformado Mas minha felicidade É você que sabe dar Aquela minhadinha É você que tinha Aquela minhadinha Aquela minhadinha É você que sabe fazer E é por isso Que eu trabalho o ano inteiro De servento, de empreendeiro Só pra cuidar de você Aquela minhadinha É você que tinha Aquela minhadinha É você que sabe fazer E é por isso Que eu trabalho o ano inteiro Pra poder ganhar dinheiro Só pra cuidar de você Isaia Sodré Tocando os corações Apaixonado O que fazer com essa solidão Que me machuca Que me machuca Como é que eu posso aguentar Esta paixão Que só me vai chorar Dia e noite Essa tristeza imensa Nos olhos meus Nos olhos meus E com o meu pensamento Em você Eu não sei mais amar Como é que eu posso mentir Pra mim mesmo Que eu não te amo Se nos meus olhos Todo mundo olha E veja você É inútil dizer Pra você Que não te quero mais Se até hoje Ninguém Nesse mundo Me fez esquecer Se todo amor Não tivesse Adeus Não existia Solidão Se todos eles Tivessem Concerto Ninguém sofria E nem pedia Verdão Se no amor Não tivesse Brigas Tudo era Felicidade Eu ainda estava Em sua vida E não chorava De tanta saudade Como é que eu posso mentir Pra mim mesmo Que eu não te amo Que eu não te amo Se nos meus olhos Todo mundo olha E veja você É inútil dizer Pra você Que não te quero mais Não te quero mais Se até hoje Ninguém Nesse mundo Me fez Te esquecer Se todo amor Não tivesse Adeus Não existia Solidão Se todos eles Tivessem Conceitos Ninguém Sofria Nem pedia Perdão Se no amor Não tivesse Brigas Tudo era Felicidade Entende h